Obrigado. 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 Au 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 Leirure Au 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 Ame Oh Sejam bem-vindos Éééééééééééééééééégary O 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 ow Oh, 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 oh Oh, oh, cueta Yeah, oh, cueta Something I don't want to give on the krombas Oh, cueta Yeah, 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 yeah Something I don't want to give on a chance Oh, cueta Famic Growth Ass shown that I need to feel emotional Four o'clock Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal